Oi gente, tudo bem? Novamente eu aqui, Cássia Fernanda e Esther Teodoro Alves para fazer mais um vídeo para você. Hoje eu quis ver se realmente a Coca-Cola tira ferrugem de ferramentas. Tá curioso? Vem comigo e assista aí! A segunda coca. Então, acabou ficando uma semana, na verdade seis dias, por quê? Aqui tem pouca claridade, eu queria mostrar melhor. A água, olha só como ficou, preta, soltou bastante coisa, já dá pra ver. Depois eu vou mostrar, olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar um bombrilzinho e vou esfregar, dar uma esfregadinha e vou enxaguar. Porque o ferrugem, ele não solta só fazendo isso, só esfregando sem a coca, né? Então, eu não gosto de tomar a coca porque ela me faz mal, mas ela realmente tem muitas utilidades. Olha só. A diferença de como estava e como ficou. Ainda dá pra esfregar mais um pouquinho. E esse processo eu vou repetir em todas as ferramentas e já mostro pra você. Olha a diferença dessa. Vocês viram como ficou, como estavam? Estavam horríveis. E olha só como clareou, como limpou. E isso que eu não tive como colocar direito, não ficou totalmente imersa na coca. Então, mas olha o resultado, gente. Eu acho que vale muito a pena. Coca-Cola é útil até demais. Se engana quem diz que Coca-Cola não presta. Presta sim, você faz ótimas limpezas, ótimas coisas com a Coca-Cola. Se você gostou, faça um teste também. Se você gostou, se inscreve no nosso canal aqui em cima. Se inscreva, dá um joinha. E eu vou deixar outras opções de vídeo aqui do ladinho, tá? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.